Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil gente eu tô aqui no condomínio Enseada Xangri lá quero te mostrar essa mansão de 560 metros de área privativa 617 metros de terreno praticamente um terreno e meio na beira do lago uma mansão extraordinária são cinco suítes dependente empregada elevador espaço gourmet piscina em concreto gente banheira de hidromassagem sensacional quero te mostrar ela vem comigo conhecer essa bela casa aqui no condomínio Enseada Xangri lá E aí 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 Olha só aqui na entrada da casa a gente já tem um abrigo para dois carros dois carros fica guardadinho aqui embaixo espaço para mais dois aqui ela é na avenida principal do condomínio entrada aqui tá gente quem não conhece o condomínio Enseada é um condomínio de altíssimo luxo no litoral norte do Rio Grande do Sul gente então vamos conhecer olha essa porta de entrada aqui que maravilhosa a gente tem uma porta de mais de três metros de altura aqui é vidro temperado ele é verde dá um destaque diferente nessa casa gente olha só aqui na entrada você bota o pé direito aqui meu caro vamos botar o pé direito mármore travertino gente olha que top isso aqui então mais uma vez seja bem-vindo a sua mansão aqui no condomínio Enseada Xangri lá gente eu tô gravando essa casa aqui mais uma vez eu até que tinha gravado ela mas como ela não foi vendida eu tô de novo fazendo um vídeo melhor um vídeo com mais calma um vídeo com equipamentos melhores né e olha só a gente ó pé direito alto na entrada olha o tamanho desse lustre que maravilhoso gente aqui na entrada da casa já tem uma sala vamos dizer sim uma sala de espera com duas poltronas estilo Luiz 15 e mais aqui gente ó como é que chama isso aqui alguém pode me dizer um móvel um aparador olha só que legal a gente ó aqui de porcelana gente ó ó essas cortinas todas aqui abrem automatizadas eu infelizmente não achei o controle a casa precisa de um mapa para se localizar aí eu não consegui achar gente olha só aqui escada a gente faz parte da fachada aqui também tem mais uma cortina aqui gente que sobe automatizado lá tem outra a casa é sensacional maravilhosa gente nós estamos falando uma mansão desse top desse nicho top assim por apenas 7 milhões e 700 mil reais estuda receber imóvel um prazo gente estuda um prazo também agora sim vamos conhecer detalhe por detalhe aqui gente um tapete persa você nota que todo living da casa aqui até lá todo ele é travertino é mármore gente e também é aquecido vamos conhecer então gente vamos desbravar essa casa comigo vídeo talvez fique um pouco grande mas fica até o final que eu te prometo se você ficar até o final e dizer para mim eu vi o vídeo até o final eu vou te dar um presente eu vou te dar um coraçãozinho eu vou te dar um like tá bom gente tô brincando vamos lá olha só aqui um livro gente mais de 100 metros de livre aqui a sala de estar cabe quatro pessoas aqui mais duas são seis oito aqui oito pessoas que no living lareira ecológica a gente ela é álcool tá gente pode estar reabastecendo ela cuidados ali deixa desligar depois você coloca o combustível nela né televisor aqui gente de 70 polegadas olha as caixinhas de som ali gente uma duas duas três lá o cassete central 45 som ambiente aqui no estar da casa olha que maravilhoso olha o tapetão que tem aqui gente cara esse tapete aqui é do tamanho de um dormitório tamanho de flat de um dormitório só esse tapete aqui gente que casa maravilhosa olha a vista para o lago lá meu cara que o que que você acha dessa vista gente olha aqui eu vou fazer uma panorâmica aqui da sala olha que livre desse esse living maravilhoso dois cassete central para você não passar calor os fundos da casa piscina é frente leste sol da manhã então praticamente bem quentinho bem arejada casa olha só meu caro aqui nós temos um elevador tá gente elevador para você não precisar subir escada aliás escada toda ele travertindo ela faz parte do layout da fachada aberta curtindo ali fica maravilhosa aqui então nós temos uma adega a gente para você colocar o seu vinho importado do seu vinho argentino chileno qual o melhor vinho gente quem pode me dizer eu vou dizer que eu vim de gramado é o vinho do rio grande de de vento de caxias de gramado farrupia de garibaldi quem é da serra dá um oi aqui gente ó só que você pode estar fechando gente ó e essa adega também é climatizado nós temos um ar condicionado lá para você deixar os seus queridinhos vinhos numa temperatura agradável né então tá gente nós vimos aqui a sala de estar o living olha essas mesas gente olha esses aparador olha aqui demais isso aqui meu cara isso aqui é vale morando gente ó só que aquele ali aquele outro lá também aquele outro vaso lá não sei que é que lá a gente mas é lindo e não deve ser barato temos dois troféu ali para você marido e para você mulher que comprar essa casa já vem com troféu olha só você escolheu o melhor caso melhor corretora melhor época para comprar e vamos aqui vamos ver isso aqui gente olha só parece um troféu ao sistema de som tá aqui embaixo não seja a pena olha isso aqui abre meio cara eu sou curioso aqui vamos ver ó não vou mexer muito a gente deixa quieto quando você ver nós disponemos mas que eu apertei cada botão apertei a ideia de nervoso aperta tudo que é botão a gente olha só meu cara aqui no cantinho nós temos tipo um espaço uma sala de jogos tem uma mesinha de pinball aqui gente olha só que top ó olha só para não ser vermelho azul nem colorado nem gremista eu mandei deixar neutro assim né então você pode ir colorado para comprar ou gremista não precisa trocar olha só a gente uma vista sensacional para o lago a sua piscina tá ali olha só tá aqui tua piscina olha que linda a gente por aqui ó maravilhosa né e não sei se você viu no começo do vídeo aqui tem uma cortina que desce toda ela automatizada é lindo demais aqui meu cara nossa muito linda essa casa e o preço dela tá um ótimo preço gente olha só aqui nós temos uma mesa de jantar olha que linda essa mesa 10 lugares a pessoa você comendo aquele churrasquinho feito na hora na churrasqueira ali atrás que eu já vou te mostrar com essa vista para o lago toda sua família reunida no final do ano aqui gente ou no natal olha que linda isso aqui gente vai ser uma festa maravilhosa né você pode sonhar meu carro você pode ser você pode ganhar na mega cena com apenas 15 reais se torna milionário e com muita sorte também né o deus pode te abençoar te dar uma ideia você virar próspero se virar milionário com apenas uma ideia gente a sabedoria uma ideia ninguém compra ninguém troca então você pode se tornar sim onde você tá vendo essa casa só por ver talvez mas você pode comprá-la e em breve posso ouvir o homem de alguém inscrito pelo menos gente olha só aqui o espaço gourmet nós temos uma geladeira que parece um tablet gente olha isso aqui Panasonic olha que lindo isso aqui aliás tá vindo geladeira dos Estados Unidos agora pessoal tá fazendo bastante com tablet mesmo na própria geladeira aqui nós temos uma ilha toda de mar e de granito também gente ó maravilhosa olha a sua vista que a gente tem daqui gente dá do lago nós temos aqui na churrasqueira tá nós temos uma paireira temos uma uma chapa que a gás e a churrasqueira ela é automatizada a gente os peitinhos giram automático para você não se preocupar só com fogo bota fogo ali que vai ter trabalho aqui o show o cara que acha o churrasco o mais top é fazer o fogo vai dizer é uma cirurgia para fazer o fogo olha essa vista a gente aqui é do fundo da casa olha que linda gente a piscina também a piscina ela acompanha as curvas da casa olha que detalhe maravilhoso isso aqui gente olha essas curvas aqui gente a arquitetura superlativa não sei que não sei se é bem isso mesmo ou casas do meu amigo Aquiles Kilares não é casa do corretor da praia do Diego gente olha só aqui a borda infinita desligada água cai para cá aqui a casa é do lado uma área verde de esquina com área verde fundos para o lago leste tá para cá o sol nasce aqui gente gente que mansão sensacional preço espetacular gente pelo que ela oferece agora eu quero te mostrar a parte privativa ó aqui o motor da piscina a piscina é térmica ali do lado a gente tem o espaço do gás uma área de serviço que conecta com a rua você tem um metro e meio de um vizinho e do outro lado você tem 10 metros do outro vizinho é sensacional um metro e meio mais um metro e meio tem três metros no vizinho e praticamente 10 do outro voltamos aqui para casa gente tá um ventinho um pouquinho forte ali fora então eu fechei a porta vamos lá aqui sim a cozinha gente aqui tem a torre quente forno micro geladeira aqui essa aqui é quase um tablet metrolux só você faz aqui um monte de coisa parece a nossa turbo painel de trava refrigerador dá para travar aqui para o pessoal não assaltar de madrugada aqui a cozinha aqui tem mais um fogão com top grande isso aqui daqueles industrial exaustor tá aqui também aqui a gente tem a máquina de lavar pia uma torneira mano comando ó aqui essa área zinha para frente gente eu não falei né gente mas essa casa aqui ela tem praticamente 25 metros de fachada termina aqui atrás em torno de 12 olha o tamanho do terreno 617 metros de terreno gente eu não abri nem vou abrir os armários que a casa é particular tá mas até aqui gente é lá olha só parece um vidro mas é lá e até aqui tem piso aquecido também na cozinha agora vamos visitar aqui para a área de serviço olha só a área de serviço grande espaçosa ou com pia com os juncteres aqui armários mais armários ali aqui nós temos o banheiro de serviço banheiro de serviço e aqui o dormitório de serviço dormitório então a ou dependência de empregado televisor tá aí também já instalado mais um guarda-roupa ali gente esse dormitório de empregado aqui é maior que muitos dormitório de muitos apartamentos aí vai dizer é grande né gente então a parte aqui no fundo da casa já foi 11 minutos meu cara olha só até aqui gente caixinha só uma duas lá tem mais outra atrás três olha só mais duas aqui gente a casa é toda uma coisa automatizada você pode abrir e fechar ela com seu smartphone também então tive aqui o elevador agora em aqui embaixo também sobrou um espaço dá para você fazer o cantinho de jogar joga tudo que sobrar para cá bicicleta cachorro papagaio ó papel de parede aqui também aqui o lavabo e olha o tamanho desse lavabo cara parece que você tá no lavabo de um hilton um hotel gente olha só essa sobrecuba de granito verde botitino italiano gente aqui importado esculpida direto na pedra torneira monocomano quente fria aqui gente é um lavabo duplo tá nós temos esse essa parte aqui caso de alguma emergência tem o segundo aqui também ó você foi numa festa não tem bastante banheiro tá bom e agora eu quero mostrar para vocês as cinco suítes que nós temos lá em cima ela não tem a suíte do vovô tá bom gente mas ela tem o transporte do vovô que é esse elevador aqui gente vamos ver se eu consigo abrir aqui e aí está ó esse aqui é o transporte do vovô e da vovó agora o comprador tá lascado que o vovô e vovô vai pegar a melhor suíte vai pegar mais top agora inclusive o vovô vai até ajudar a pagar né ai 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 gente tô brincando a gente vamos lá tem que ser feliz tem que brincar né gente creio que aonde alegria aí a deus tá bom gente deus não é tristeza tá bom alegre-se e olha só aqui gente nascer da escada tem uma tampinha só que chama-se uma aspiração para o motor que tem conectar uma mangueirinha sai aspirando tudo aqui olha só a gente não subir todo o degrau ainda só para te mostrar aqui é tudo travertinho ó bacana né olha a vista que a gente tem aqui gente ó show de bola né maravilhosa só que tudo a gente ó desculpa que eu não achei o controle você viu as as que pede gente ó circulação íntima teto escada três quatro cinco seis vou apertar esses botão aqui ó que acontece cara não aconteceu nada ainda vai que eu soltei um transformers aí não tô sabendo mas vamos continuar olha só aqui a primeira suíte olha que linda a gente até que tem piso aquecido também e aqui é o banheiro dela obrigada luz aqui para você ver na gente até o banheiro também tem piso aquecido outra vertindo aqui até o chão cara foi gasto uma fortuna aqui até no teto gente olha um rodafogo de travertinho e olha que suíte maravilhosa meu cara olha que linda essa suíte essa tem uma sacada e olha só descobri uma coisa tem controle de tv onde é que está a tv você tá vendo a tv deixa eu te mostrar apertei aqui o botão a demora um pouquinho acho que ela vai ligar olha só gente que susto que eu tomei ai ai ao vivo né gente é olha só tá tendo corrida ali gente olha que maravilhoso isso aqui é inclusive a suíte master também tem o mesmo sistema então olha só televisor no teto isso não atrapalha aqui você está deitado aqui curtindo pôr do sol solta se pondo lá atrás tem uma sacada maravilhosa guarda-roupa três portas aqui olha o tapetão que gente tá até medo de pisar aqui para descartar o pé sujo vai ficar com medo da esposa olha só aqui cabeceira estofada gente ó maravilhosa né linda demais e aqui gente vem cá te mostrar aqui é uma poltrona ali e olha o tamanho dessa sacada linda 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 maravilhosa olha só que top ainda tem um ventinho aqui ainda gente toda de vidro com aço escovado duas poltronas aqui fora agora vamos entrar aqui eu quero te mostrar o resto da casa só fechar aqui é só um pouquinho a abertura são de pvc abriu gente que suíte linda é só a primeira você tá preparado para ver mais então vem cá vamos lá olha só essa é a primeira suíte essa suíte deve ter que uns 70 metros com terraço tranquilo para você ir para o outro lado segunda suíte olha que suíte linda maravilhosa gente as feitas dos seus filhos também tem uma sacadinha lá na rua um lustre maravilhoso cabeceira aqui também gente é uma estufada tipo um vinílico aqui linda demais tem uns armários espelhados aqui gente olha só bacana lá também tem televisor tá aqui tá gente guarda-roupa ele fecha fechando o televisor também esse é um diferencial dessa suíte papel de parede ar-condicionado e split tá aqui aqui Samsung 12.000 BTU aqui então gente ó olha que legal essa suíte master cara é seus filhos não tá também bem equipado aqui gente ó eles têm uma banheira de hidromassagem toda de travertinho também linda né maravilhosa essa então é a segunda suíte vamos conhecer olha que legal esse quadro terceira bem diferente ó pisa aquecida aqui gente ó vem cá aqui tá o elevador ele sai aqui esse é o esse é o de descer o de subir você pega lá embaixo ó aqui tudo rebaixado em gs tem um espaço muito bom aqui a gente viu duas suítes agora vamos ver a terceira suíte olha que linda também a gente é um pouco parecida com a última mas tem algumas coisas diferentes televisor tá ali guarda-roupa é atrás de mim já vou te mostrar aqui a gente tem papel de parede também olha o banheiro dela aqui gente ó essa aqui não tem banheiro de hidromassagem mas é uma bela suíte um belo banheiro olha só aqui um guarda-roupa duas portas gente ó bem grande espaçoso e o ar-condicionado tá aqui um Samsung então smart inverter né quente frio agora sim meu caras duas suíte principais para que lado que eu vou você me disse esquerda direita qual delas que nós vamos normalmente a gente usa a direita que é o padrão de deus mas eu vou deixar por último que essa essa aqui é mais top vamos nessa aqui vem cá olha só seja bem-vindo uma das suítes master aqui papel de parede gente olha que legal isso aqui aqui também gente ó é tomada que pede aqui também piso aquecido olha o tamanho meu caro deste banheiro olha que maravilhoso gigante né aqui nós temos uma banheira de hidro também toda uma banheira de travertinho gente ó e aqui a gente temos um lustre você que tá ligado esqueci de ligar o outro chuveiro estilo cascata maravilhoso lindo demais meu caro aqui também acho eu te mostrar aqui ó piso aquecido aqui e deixa eu te mostrar o quarto agora vem cá meu caro olha que lindo esse dormitório uma cama de casal espelho espelho ali atrás na cabeceira estofada também olha o guarda-roupa aqui gente ó três portas grande grande lindo maravilhoso quero dizer pra você que tá vendo esse imóvel tá que tem um imóvel a venda quer que apareça aqui no canal contate a gente tem um e-mail aqui embaixo tá bom olha só a gente deitadinha aqui você tem uma vista maravilhosa olha o tapete gente lindo né aqui tem uma sacada que integra com a outra suíte master que eu vou te mostrar olha que lindo essa sacada aqui gente maravilhosa né vamos fazer uma mágica agora ó agora eu vou sair daqui e vou gravar lá na rua esse aí gente eu chamo ele de hobbit esse é o drone olha só a gente então aqui nós temos um televisor ar-condicionado papel de parede em toda parte que as aberturas são automatizadas também e agora sim meu caro vamos conhecer a suíte principal seja bem-vindo seja bem-vindo e seja bem-vindo a sua suíte master aqui em xangrilá gente no rio grande do sul olha só meu cara lindíssimo maravilhoso peço desculpa esqueci de fechar a tampa ali é muito banheiro tem sete banheiros só para ter uma ideia tá gente fora os outros que eu não descobri aqui olha só uma cuba aqui também gente ó de porcelana sobre a cuba de travertinho uma banheira também grande e aqui meu caro mais top daqui é o mesmo sistema televisor desce do teto as aberturas são automatizadas você tem uma sacada gente aqui essa aqui é a suíte da esquina essa aqui é a suíte do vovô tá ralado papai porque o vovô vai pegar essa suíte aqui deixa eu ver se eu consigo acessar a rua ali só para te mostrar ó abertura aqui gente ó tela mosqueteira abertura de pvc vamos dar uma volta aqui na suíte da esquina olha que linda gente olha que maravilhosa essa vista é a vista da sua suíte meu cara olha só que vazado que lindo isso aqui gente e o vento o vento é a marca aqui da nossa praia né nesse período sempre tem vento mas não é todo dia tá gente não se preocupe não não tenho medo você que é friolento não se preocupe a gente consegue uns cobertores casaco gente olha só a piscina gente ó ela tem as mesmas curvas da fachada da casa bem na bifucação do lago gente olha que lindo maravilhosa né essa vista né gente quero finalizar esse vídeo eu quero te agradecer por ter assistido o vídeo até o final bom gente com certeza você é uma benção demais agora deixa eu entrar aqui para finalizar aqui dentro do quarto olha só quero dizer para você se você tem interesse nessa casa ou em alguma outra casa aqui no canal contate a gente tem nossos contatos embaixo na descrição e se você tem interesse tá gente em deixar o imóvel à venda aqui com nós fale com a gente a gente fala com a gente vem conhecer nosso trabalho vem conhecer aqui gente o que a gente faz pessoalmente muitas pessoas já vieram tá gente são paulo do rio conhecer nosso trabalho eu quero te convidar tá gente a vim conhecer a nossa região nós temos imóveis em gramado também e se você tem um imóvel à venda que apareça aqui chama a gente muito obrigado por assistir o vídeo até o final até o próximo vídeo deus abençoe seu dia essa semana gente tchau até mais